Música Vai ser movimentado os próximos dias aqui na TV Cidade Verde, porque nós vamos ter Fla-Flu na quarta-feira, Copa do Nordeste no dia 21 de junho. Muita coisa para acontecer, muita bola para rolar. É o futebol de volta na tela da TV Cidade Verde. E eu vou falar com Dídimo de Castro, que está conosco ao vivo, está mantendo aí o distanciamento social, Dídimo de Castro. Mas aqui participando com a gente do nosso Jornal do Piauí. Dídimo, boa tarde para você. Dídimo, vamos começar falando de Copa do Nordeste, Dídimo de Castro, porque tem jogo vindo aí, Dídimo. Boa tarde. Boa tarde, Joel Sanjordani. Realmente a nossa Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos está de volta para a alegria de todos nós nordestinos espalhados por este Brasil inteiro. Então, vamos ter agora a oitava rodada, que é aquela última da fase de classificação, que vai acontecer dias 21 e 22, próxima semana, na terça e na quarta-feira. Com jogos muito importantes. Se nós temos o caso, por exemplo, do River, que não está mais na luta pela classificação, o CSA de Maceió também não está. Porém, as demais equipes estão. Então, tem o confronto que interessa. Interessa pela pontuação, interessa pelo número de vitórias, interessa pelo saldo de gols, que é para ser formada a nova etapa que vem aí, a segunda da Copa do Nordeste. Então, haverá muito empenho, vamos ter grandes jogos e a torcida piauiense na quarta-feira estará conosco mais uma vez. Com clássico entre baianos e carambucanos, Bahia e Náutico, mas em formação de instante a instante de toda a rodada, notadamente, do jogo dos tricolores, o River do Piauí e o Santa Cruz, o Santinha de Pernambuco. Vamos dar uma olhada nessa rodada que o Dilma falou, aqui na tela, aqui no nosso telão. Vamos lá. Os jogos são esses aqui, olha. Fortaleza enfrenta o América de Natal às 8 da noite, no dia 21 de julho. O Esporte enfrenta o Confiança, confronto dia 22 de julho, às 8 horas da noite. O ABC de Natal joga contra o CSA de Alagoas, também no dia 22 de julho, no mesmo horário, às 8 da noite. E o CRB encara o Ceará, no dia 22 de julho. Jogos coincidem no horário e na data, para evitar combinação de resultados nessa fase decisiva. O Bahia encara o Náutico de Pernambuco, também às 8 da noite. O Botafogo enfrenta o Vitória e o River enfrenta o Santa Cruz, no dia 22 de julho, às 8 horas da noite. O jogo que o Dilma falou, vamos acompanhar, sim. E vamos ter, também, ao vivo, a transmissão de Bahia e Náutico, no dia 22 de julho, Bahia e Náutico. Frei Paulistano e Imperatriz foi cancelada a partida. Dídimo de Castro, temos informações desse cancelamento, né? O Frei Paulistano não joga contra o Imperatriz, né, Dídimo? É, foi uma decisão de bom senso, né, da Liga do Nordeste, da CBF. Os dois clubes pediram, porque já estão eliminados. O jogo entre os dois não terá nenhuma influência nos demais jogos, naqueles que estarão valendo, né, em termos de classificação. Então, para que fazer um jogo desse? O time Sergipano viajar para a Bahia, o time Maranhense viajar do Maranhão para a Bahia, despesas para a Liga, para a CBF, para os clubes, então, uma decisão de bom senso e que não trouxe nenhum prejuízo para a Copa do Nordeste. Daí, não haver espécie nenhuma de reclamação. Não estão sujeitos a punições por faltar a partida, né? Já comunicaram, já está tudo organizado, né, Dídimo? É, não há punição, exatamente, né, porque nenhum clube será considerado faltoso. Foi tudo de comum acordo. Muito bem, Dídimo de Castro trazendo aí as informações para nós. Bom, e aí fica aquela expectativa em torno do River Atlético Clube. Para o River, é só mais uma partida amistosa. Para o Santa Cruz, não, está valendo ainda a vaga para a próxima frase. Faze, então o time do River foi à Bahia para enfrentar esse desafio. Todos os jogos acontecem lá na Bahia e passou por testes. O time do River foi testado para poder entrar em campo. Vamos acompanhar. Os testes rápidos para a Covid-19 foram aplicados em parte da delegação, que partiu de Teresina, na última sexta-feira. Foram 16 jogadores e 11 integrantes da comissão técnica, funcionários e dirigentes. Apenas um dos motoristas testou positivo. Assintomático, o funcionário está isolado e sendo acompanhado. Mais três jogadores, entre eles o volante Welton Heleno, só se apresentam hoje na Bahia. O meio atacante Érico Júnior já postou vídeos nas redes sociais no quarto de hotel em Salvador, onde a equipe começou a preparação, já que não tem autorização para treinar no Piauí. Já são 117 dias sem jogar. A gente tem uma grande responsabilidade, um grande desafio agora para frente, que é o Santa Cruz, diante de um jogo que vai ser um desafio enorme, porque a gente está há muito tempo parado e tem pouco tempo de preparação. Mas a gente vai se preparar da melhor maneira possível para poder abordar esse jogo com toda a seriedade, toda a responsabilidade. A gente fica feliz porque voltou. Voltamos, claro, respeitando todo o protocolo da OMS. Então, vamos gradativamente buscar os nossos objetivos para ser conquistados até o fim da temporada. A despedida do Galo da Copa do Nordeste será contra o Santa Cruz, dia 22 de julho. O time pernambucano está na briga por uma vaga nas quartas de final do torneio. A equipe piauiense só vai cumprir tabela. É só cumprir tabela, mas o River tem compromissos aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Dídimo, esse jogo serve como preparação para esse segundo semestre do River Atlético Clube? Serve, porque será o primeiro jogo do time piauiense nesta nova fase do nosso futebol. Ficou esse tempo todo sem treinar praticamente. Desmanchou o time da Copa do Nordeste, do Campeonato Estadual. Contratou um novo técnico. Então, tudo é trabalho novo. E o Flávio Araújo vai observar os jogadores que estarão em ação nesse jogo com o time pernambucano para definir o elenco que ele pretende colocar em campo na Série D. E o Flávio Araújo vai observar os jogadores que estarão em campo na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Flávio Araújo vai observar os jogadores que estarão em campo na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Flávio Araújo vai observar os jogadores que estarão em campo na Série D do Campeonato Brasileiro.